O Tarobá Esporte está de volta para falar mais do Tubarão. E no site oficial do clube nós temos duas notícias, viu? Uma é sobre mudança de local de partida. A outra informação é algo já esperado pela torcida há quase uma semana. A diretoria de futebol do Londrina confirmou o empréstimo do atacante Weverton para o Atlético Goianiense, clube que está a um ponto da zona de rebaixamento na segunda divisão do brasileiro. A saída de Weverton já era esperada. O atleta se descontrolou ao ter discutido com torcedores após o jogo treino contra o Operário na semana passada. Um dia depois da discussão, o jogador passou a treinar separado do restante do elenco. Titular em muitas partidas, o Weverton soma apenas dois gols em 2015. Mudança no elenco e também no local da partida contra o Guaratinguetá na sexta rodada da Série C. O último jogo de punição seria cumprido em Maringá. Mas um pedido do advogado do Londrina, junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva, solicita a transferência do confronto para o Estádio do Café, com portões fechados ao público. No site oficial do LEC, a mudança já é dada como certa. No site oficial da Confederação Brasileira de Futebol, até o fim da manhã, essa mudança não havia sido formalizada. Mas assim que mudar, a gente passa o recado para você, telespectador e torcedor do Tubarão.